Opa! Vale a pena investir no Banco do Brasil, empresa estatal aqui, uma gigantesca, né? O assunto desse vídeo. Se você é novo por aqui, muito prazer falar com você. Meu nome é Thiago Montini, sou assessor de investimentos credenciado na corretora XP, portanto, se você tem um patrimônio financeiro acima de R$100 mil, está com dificuldade na hora de colocar em prática, na hora de investir, conte com a minha assessoria, tá? Conte aqui com um profissional qualificado, se assessorando, não perca dinheiro pra bolsa, não dê burro em conta de fato, tenha acompanhamento, link na descrição do meu contato, vou clicar, será direcionado no WhatsApp e a gente bate papo sem custo, não deixe de conectar aqui comigo, beleza? Muito bem, vamos pra tela do computador aqui, vamos mostrar o que vem falando alguns analistas aqui da XP sobre o Banco do Brasil, né? E ao final eu faço as minhas considerações do que eu penso, lembrando, esse vídeo é de caráter educativo, né? A intenção aqui é de trazer clareza, te ajudar na sua tomada de decisão. Muito bem, vamos lá. Muito bem, site expert da XP aqui aberto, nós temos uma recomendação de compra para o Banco do Brasil, olha só essa recomendação aqui, o preço atual, nesse momento, R$42,90, o preço-alvo que, segundo os analistas, o Banco do Brasil pode valorizar, pode atingir R$61,00, tá? Um preço bem alto, né? Uma potencialização aqui, ó, de 42,19% de valorização, então nós temos essa recomendação de compra, né? Temos profissionais aqui analistas, né? Falando aqui sobre essa recomendação, Bernardo, Matheus e Rafael. E vem falando aqui, ó, abaixo, de forma resumida, esse estudo, né, que eles fizeram e chegaram à conclusão dessa recomendação. Olha só, atualizamos nossas estimativas para as ações do Banco do Brasil, BBAS 3, considerando os últimos resultados e projeções macro. Com isso, aumentamos nosso preço-alvo para R$61,00 por ação. Para o final de 2023, aí teramos nossa recomendação de compra. Então, essa valorização é até o final de 2023, essa possível valorização, né? Vemos a operação do banco bem preparadas para enfrentar o ano desafiador que se aproxima, tendo menor taxa de inadimplência entre os bancos incumbentes e uma carteira de crédito mais defensiva. Então, resumiu aqui sobre o Banco do Brasil, porque dessa recomendação vou mostrar para vocês aqui o site Status Invest. Aquele negócio, pessoal, é para você seguir essa recomendação e já investir no Banco do Brasil? Claro que não. Então, depende muito do seu perfil, depende muito da sua estratégia. Para isso que serve aqui os assessores de investimentos, para trazer clareza, para direcionar ali o investidor aquilo que ele precisa de acordo com o seu perfil, né? Talvez você não tenha um perfil aí mais arrojado, até um pouco conservador, cara. Você vai comprar uma ação até mesmo que tenha um risco público, né? Um risco aqui por ser uma estatal, cara, talvez você já tire no pé. Então, depende da sua estratégia, né? Mas, para algumas pessoas, algumas estratégias, tem a recomendação que sim. Por isso que você precisa levar em consideração todas as nuances. Vem falando aqui, ó, o histórico aqui no site Status Invest da cotação de banco do Brasil. Nos últimos cinco dias vem caindo e nos últimos cinco anos, olha só, essa valorização, né? Uma valorização aqui nos últimos 12 meses de 33,32%. Uma valorização muito grande. Quem comprou banco há um ano, dois anos atrás, está vendo seu patrimônio aumentar para caramba, né? Porque, realmente, a qualidade do ativo é de pressionar. Agora, se nós olharmos essa recomendação, a gente vai ver que tem um upside muito grande ainda. Será que vai continuar subindo? Então, isso aqui é o que se espera, Mas, é claro, que você precisa estar fundamentado na qualidade do ativo. Nós vamos ver aqui na parte fundamentalista. Inclusive, a parte fundamentalista é um ensino um a um sobre todos esses indicadores aqui, ó, para você tomar a sua decisão. Todos esses camaradas aqui. Vou deixar uma playlist para você aprender. Tem gente que cobra. Eu disponibilizo de graça para você não depender de ninguém, tá bom? Agora, esses indicadores aqui são preponderantes para o investidor. Você não pode investir 100 anos e dar uma olhadinha, né? A não ser que você tenha um acompanhamento de um profissional. Muito bem. Nós temos aqui, ó, o Dividend Wield de Banco do Brasil, que é um indicador que mostra o quanto que a empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses, né? No caso aqui, 10,05%. É claro que a cota está subindo, ou seja, talvez o seu Dividend Wield Uncoste, que é o quanto que ela pagou de dividendos em relação ao seu preço médio, né? Possa ser muito maior do que 10,05. Então, 10,05% em relação à cota. O quanto que ela pagou em relação à cota nos últimos 12 meses, né? Um Dividend Wield bem considerado, levando em consideração que a Bolsa de Valores tem uma média ali de 3,4% de dividendos, tá? Nós temos o PL de 3,82. PL significa preço sobre lucro, né? É o preço, o valor da cota sobre a lucratividade nos últimos 12 meses. Dividindo, você acha o valor de 3,82 anos. Esse indicador mostra o quanto tempo que você levaria em anos para reaver o seu capital investido em lucro. No caso, 3,82 anos, muito pouco tempo. Indicador excelente. Costumo dizer que para banco, abaixo de 10 é o ideal, né? Está 3,82. Então, outro ponto positivo. A gente vê aqui o PVP de 0,75. Mostra que a empresa, né? PVP significa preço sobre o valor patrimonial. Mostra que a empresa está sendo negociada 0,75 vezes o seu valor de patrimônio. Ou seja, abaixo do seu valor de patrimônio. Muito barato no mercado também. Então, nós temos os valuations aqui, indicadores de valuations principais aqui, bem atrativos, né? Por isso aí que os análises estão recomendando, né? Não é à toa. Existe um profissional acompanhamento, onde o profissional aqui da XP entrega para os investidores, né? No caso aqui, nós temos também a margem bem atrativa, uma margem de 12,67, né? Não é uma margem muito alta, mas costumo dizer que abaixo, acima de 10 é o ideal. Então, nós temos uma margem aqui bacana também. Ou seja, indicadores bem enxutos, principalmente de valuation muito bom, né? Os indicadores aqui do Banco do Brasil. E nós temos aqui o resultado dos últimos anos. Vou mostrar para vocês na parte contábil. A gente vai ver o DRE de forma gráfica, né? Que é a demonstração do resultado do exercício apresentado através desse gráfico aqui. Vou colocar o máximo e vou colocar aqui, ó, de forma trimestral. Você vai ver o que aconteceu com o banco, né? Veja que o banco, ele nunca deu prejuízo. Então, traz aí uma tranquilidade para o investidor lá no quarto trimestre de 2013, que deu um prejuízo aqui, mas muito tempo, né? Mas depois só lucro e vem trabalhando aqui com uma receita crescente, né? Nos últimos anos. Olha que receita bacana desde 2021 crescendo. E crescendo também aqui os seus resultados nesse risco laranjado. O último resultado apresentado, que foi o primeiro trimestre de 2023, caiu um pouquinho, né? Se mantém de lado, mas faz parte. Nós estamos passando por um momento que o índice de inadimplência vem aumentando, né? No cenário bancário. Mas o Banco do Brasil, ele conseguiu ali se manter de pé, apresentando um resultado equiparado nos últimos trimestres, né? Muito bem. Considerações finais aqui sobre o Banco do Brasil. Ó, excelente o banco, tá? Mas antes, deixa eu falar uma coisa pra você. Você controla as suas ações, fundos mobiliários em uma planilha? Paga um aplicativo pra isso? Olha só. Eu tenho uma planilha aqui que eu criei para os meus alunos de forma exclusiva e agora estou disponibilizando pra você que é inscrito aqui no canal, tá? Essa planilha, tem gente que cobra pra poder disponibilizar. Eu estou disponibilizando de graça pra poder te ajudar. Ela atualiza sozinha e assim você vai ter um panorama completo do mercado, né? Sem precisar ficar atualizando, olhando lá o preço do Google. Não, a planilha te entrega porque ela tem a ligação com a fórmula Google Finds. Então, você vai ter acesso a essa planilha e vai facilitar muito a sua vida e a sua tomada de decisão. Link na descrição, beleza? Então, deixa o seu gostei, se inscreva no canal e acessa. Foi feito com muito carinho pros meus alunos, né? Só que estou disponibilizando pra você também que é inscrito, tá? Olha só. Banco do Brasil. Excelente banco. Agora, nós precisamos olhar todo o contexto, né? É uma estatal. Então, o governo controla esse banco. Então, entra o governo, sai o governo. Existe uma incerteza muito grande com a gestão do banco, né? Então, os investidores ficam um pouco até atrás. Tanto é que, por mais que o ativo tenha uma qualidade muito grande, sempre vem negociando um valor abaixo do seu patrimônio, sempre vem negociando um PL muito atrativo. Por quê? De fato, o mercado não deixa, não precifica tanto esse banco. Tanto é que ele vem numa das maiores altas históricas, né? Mas ainda tem upside. Ainda assim, o banco está barato. Ainda assim, existe um time aqui recomendando de analistas o banco. Porque, sim, tem um potencial de crescimento ainda maior pelo que o banco vem entregando de resultado, né? Então, assim, ao investir nesse ativo, você precisa entender os riscos, né? Bem como entender também a lucratividade, o valuation, aquilo que o banco pode te proporcionar como investidor, que eu acho aqui que é muito interessante. Paga bons dividendos, tem aqui uma margem de crescimento muito grande, uma estabilização muito grande ali nos seus resultados, né? Então, isso tudo você precisa levar em consideração. É um dos menores índices de inadimplência dos bancos, né? Dos bancos grandes aí. É o que tem o menor índice de inadimplência, levando em consideração os seus clientes, né? O maior cliente aqui do Banco do Brasil é o setor agro, que vem aumentando o PIB cada vez mais. E também funcionário público, né? O funcionalismo público é cliente desse banco. Então, existe uma previsibilidade. O índice de inadimplência acaba caindo. Tanto é que o funcionário público tem aí uma certa segurança, tem uma certa estabilidade, pode fazer consignado, empréstimo. Então, é dificilmente um banco desse aqui vai sofrer com inadimplência. Traz uma segurança maior também para o investidor, né? Com isso, muita gente gosta do banco, tem na carteira, só que você precisa ver se faz sentido para você e para a sua estratégia. Os indicadores, já falei aqui, são excelentes. Os resultados são excelentes e vem tendo aqui recomendações. Então, pega todo esse conteúdo, vê se faz sentido para você e torna a sua decisão, tá? Porque estamos aqui para ajudar. Deixa nos comentários se você tem um banco do Brasil, se você gosta. E também, deixa o seu gostei no canal, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.